Como o Renan antecipou, nós fizemos uma reunião a semana passada entre vários ministros para discutir a questão da crise de arrecadação. Caiu a arrecadação do governo federal, caiu a arrecadação dos governos estaduais e dos municípios. Com a filosofia do presidente Lula, e como ele gosta de repetir, como uma mãe ou como um pai, tem que olhar para todos os filhos. Mas tem que acudir primeiro, atender primeiro os filhos que precisam mais. No caso, falando de Pacto Federativo, quem precisa mais é aquele município menor, aquele município de menor perfil populacional e que tem menor proporção no recebimento de transferência de CMS. E por isso, nós discutimos algumas alternativas de apoiar os municípios. Amanhã, nós vamos ter uma conversa com o presidente da República e ele, em seguida, vai deliberar. E espero que ele, essa semana, já anuncie alguma medida para ajudar os prefeitos e prefeitas de todo o Brasil. Especialmente aqueles de menor arrecadação, que tem um peso maior do FPM no total da Receita. Obrigado. 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 Obrigado.